A moradora do bairro Vila Maringá, em Jundiaí, não quer se identificar porque tem receio de como será tratada pelas atendentes das unidades de saúde, onde precisa passar por consultas médicas. Ela tem uma doença crônica e precisa de acompanhamento. As atendentes também que trabalham no posto, muitas vezes, tratam as pessoas mal. Mas a gente necessita, né? Fazer o quê? Não tem outro meio. Desde setembro, ela já tenta agendar uma consulta no NIS. E os recados no próprio pedido médico já deixam claro que não é fácil conseguir um horário. Tem problemas específicos, né? Tipo diabetes, pressão alta. Então eu não posso passar em qualquer dentista, não posso passar em qualquer médico. Tudo tem que ser especialista. E tá difícil. Afastada do trabalho pelos problemas de saúde, a doméstica não tem problema só no atendimento com o NIS. As consultas com dentistas, realizadas no serviço especializado da área, também são difíceis de conseguir. Assim, demora de três, seis, nove meses até. Já cheguei a esperar. Até um ano, né? Como na parte de oftalmo. Oftalmo e dentista é a pior área que tem. Tá difícil. A situação aqui, o SUS tá muito difícil. Pela prefeitura, tá muito demorada as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.